Agora, vai começar a oficina de slime. Não precisa levantar. Ela vai sentar, ela vai sentar. Ó, pô, pô, pô. Não precisa falar qualquer, que eu vou passar bem, então. Vamos lá, nós temos azul, verde e rosa, mas dá para fazer o roxo, tá bom? Vou passar primeiro o rosto e o azul, depois eu faço o verde e a fim do zero. Não, 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 não. É o de ti, ó. É o de ti. É o de ti. É o de tiados, é o de ti. Pode passar. Vai ser o pre. Tá vamos, não, 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 não. Ai, ai, alas,omeramos... Obrigado.